Música Essa música vai para você cantar Aonde anda você? Porque eu não me lembro da casa de ver Se eu me desculpe, eu não vou pegar Eu preciso da morte de ver Amor, eu preciso da morte de ver Uma noite de novo Se eu me desculpe, eu me desculpe Mas eu não posso não aprender a crescer Não me lembro da minha coração Quando eu desculpe, eu não consigo descer Ai coração, me dá vontade de chorar Porque eu não posso suportar Ai coração, me dá vontade de chorar E quem sabe que é pra hoje Você encontra um grande amor Eu sou o meu 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 amor Eu só me vejo na noite Chegar Sinto o teu cheiro perdura Mas eu não posso não aprender a crescer Eu sou o meu amor Eu sou o meu amor É só paixão Eu não consigo perder Minha paz é que eu me reforço Tá, coração Me dá vontade de chorar Solidão Por que eu não posso se soltar Ai, coração Me dá vontade de chorar Solidão Por que eu não posso se soltar Por que eu não posso se soltar Se eu estou bem Estou aqui Esperando por você Me prometeu voltar A minha dor Ai, estou me vendo Estou me vendo Hoje é um coração Pode pensar E você pode enchecer Que tudo pode morrer Amor Que eu não posso se soltar 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 Você pode enchecer E eu aqui te esperando Vou encontrar no novo meu amor E você me sentiu 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 Quantas vezes me ouvi Quantas vezes te falei Da falta que você me faz A minha vida Quantas vezes me negou Seu amado, seu amor Depois que a gente assim passou É a hora que eu me sentiu Quando as vezes te ganhou E você me sentiu E eu me senti 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 Eu me senti E eu me senti E eu me senti Pois sem você, meu amor, com a ditada Meu amor, eu quero ser a sua eterna minha honra Pois sem você, meu amor, com a sua eterna minha honra Meu amor, eu sou você, meu amor, com a sua eterna minha honra Pois sem você, meu amor, com a sua eterna minha honra Pois sem você, meu amor, com a sua eterna minha honra Pois sem você, meu amor, com a sua eterna minha honra O que é que eu, meu amor, com a sua eterna minha honra Pois sem você, meu amor, com a sua eterna minha honra Pois sem você, meu amor, com a sua eterna minha honra Pois sem você, meu amor, com a sua eterna minha honra Pois sem você, meu amor, com a sua eterna minha honra Pois sem você, meu amor, com a sua eterna minha honra Pois sem você, meu amor, com a sua eterna minha honra Pois sem você, meu amor, com a sua eterna minha honra Pois sem você, meu amor, com a sua eterna minha honra Pois sem você, meu amor, com a sua eterna minha honra Pois sem você, meu amor, com a sua eterna minha honra Tem que te pegar, eu te vou chorar Tem coisa na vida, a gente não perde, a gente se linda Tem coisa na vida, a gente não perde, a gente se linda Tem coisa na vida, a gente não perde, a gente se linda Tem coisa na vida, a gente não perde, a gente não perde, a gente não perde, a gente se linda Tem coisa na vida, a gente não perde, a gente não perde, a gente se linda Tem coisa na vida, a gente não perde, a gente se linda Tem coisa na vida, a gente não perde, a gente se linda Tem coisa na vida, a gente não perde, a gente se linda A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, 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 apaixonada por você Ah, 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 esse canto sempre tem que ser Ah, 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 apaixonada por você A luta traiu? Ah, 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 ah Não é um chupo, hein, hein Uh! C'est bon! Vamos, compilas grandes!